E aí, gente, tudo certinho? Tudo bem, gente? Hoje é dia 11 de outubro, véspera de feriado, e a gente vai começar mais uma viagem. E eu não sei se vocês estão reparando, mas hoje o nosso vlog está um pouquinho melhor, porque nós temos uma coisinha nova. Vocês sabem o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Aê, o microfone! Muito bem! E a gente vai passar principalmente por duas cidades, que é Presidente Kubitschek e Diamantina, mas vamos passar por outros vilarejos também, alguns parques, então acho que vai ser bem legal, a gente vai ver muita coisa histórica, mas também vai ver muita paisagem natural, e a gente espera muito que vocês gostem, a gente está só esperando um casal de amigos nossos chegar, que eles vão com a gente, vamos no carro deles, e nossa primeira parada, como eu disse, é a cidade de Presidente Kubitschek, e chegando lá eu mostro para vocês o lugar que a gente está ficando, e como vai ser o nosso dia de amanhã. Detalhe, que a gente não conhece nada dessa região, né? Nunca fomos, então a gente deu uma pesquisada na internet, mas... Mas tem muito pouca coisa, né? Tem pouquíssima. Pois é. Então vou até aproveitar, esse vídeo vai sair depois que a gente já tiver ido lá, né? Obviamente. Really? Mas, a gente vai usar o Instagram, e vamos... Pretendemos começar a usar o Instagram, para até pedir dica para vocês também. Com certeza. Sigam a gente no Instagram, já vou deixar aqui na tela, porque lá vocês conseguem ver mais em tempo real, quais são os nossos próximos destinos, e aí vocês conseguem ajudar a gente também a elaborar nosso roteiro, até para a gente ter mais conteúdo ainda, para poder postar aqui no YouTube. Então, assim que a gente chegar em Presidente Kubitschek, e a gente se fala de novo. Beijos! Adeus! Bom dia, gente! Bom dia! Que horas são? Que eu nunca sei que horas são nesse lugar. São sete e meia da manhã, acordamos agora há pouco, nos arrumamos, e agora a gente vai tomar café, para ir para o Canyon do Funil, que é um lugar que tem aqui pertinho da cidade que a gente está, e parece ser incrível. Esse lugar que a gente está agora, a pousada, fica aproximadamente no meio do nada. É muito nada. E pertence à cidade de Presidente Kubitschek, e são chalézinhos, assim, muito, muito fofo. E a gente pagou setenta reais na diária, para o casal, com café da manhã. Então, assim, é bem barato. O quarto é um tamanho razoável, é simples, né? Sim, banheiro não tem box, mas é só para passar uma noite, porque é, pelo que eu entendi, é a única pousada que tem perto do Canyon do Funil. Então, ou era essa, ou era essa, não tinha outra opção. Mas, é bem bonitinho, bem fofo, o preço é excelente, e vou mostrar para vocês agora o interior, o exterior e o interior das casinhas, dos quartos. E aí, mostro também no caminho para a gente tomar café da manhã. Tchau. 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 Olha só, galera. Entramos aqui. É tão pouco bagunçado que a gente está ajeitando tudo ainda. mas tem uma cama de casal, os quadrinhos, é só uma janelinha, tem uma coisinha para pendurar ali as roupas e mochilas, lareira, que a gente não ligou porque ficamos com medo de ter problemas e também não sabíamos como ligar. Uma TV e um banheirinho bem simples, tá vendo? mas suplo o que precisamos. Sara! Sara! Eu tinha uma tia que tinha sete quantos valem a minha vida? Ela se tinha um cosquinha com a chapa. Ela se tinha reba. Ele é tão fofo, tem que apertar! Homem, volta. Fica o dia inteiro, para lá e para cá. Por conta de receber a canela. Olha isso! Muito fofo. Ah, é muito lindo! muito lindo! Muito lindo! Está gostoso? jabuticaba? Sarah, oi Sarah, já tem um monte ali no pé acabamos de tomar café da manhã, a dona aqui da pousada, ela se chama Lilian, ela é uma fofa, ela conversou muito com a gente, contou um pouquinho sobre a região, sobre os pontos turísticos que tem aqui, deu umas dicas de lugares pra gente ir, ela é bem receptiva, bem disposta a ajudar, então assim, ela é uma fofa e o lugarzinho aqui, o espaço verde né, que eu falei com vocês, é muito lindo e muito fofo e como eu disse é no meio do nada, então é uma boa opção acho que pra quando você quer fazer uma viagem de descanso, sabe, porque aqui você consegue relaxar super e aqui perto tem vários atrativos turísticos, aqui no espaço verde eles tem plantação de goiaba, então eles produzem goiabada, várias coisas assim, e além disso eles tem um alambique, eles produzem a própria cachaça, então é um espaço bem legal, vale muito a pena conhecer, ele fica na zona rural de Juscelino Kubitschek, a 2km da cidade, mas é bem tranquilinho de achar, é bem legal agora são 9 horas da manhã e a gente vai sair aqui do espaço verde né, da pousada que a gente tá ficando, pra ir pro primeiro lugar que a gente vai conhecer que é o Canyon do Funil o Victor tá super animado, tá ali ó, cadê ele? Animadíssimo pra chegar lá e conhecer o que eu sei até agora é que o Canyon do Funil é um ponto turístico privado, fica dentro das terras de uma pessoa lá, que não sei quem é ainda e existem vários tipos de passeio que você pode fazer lá dentro, tem diferentes trilhas a gente vai fazer a trilha de cima e o passeio demora cerca de 6 horas assim, mas tem o almoço aí no meio, o tempo que você fica parado observando a paisagem e tudo mais chegando lá eu descubro um pouco mais sobre o lugar pra vocês e conto um pouquinho chegamos no Canyon do Funil, estou de boné, mas esqueci meu óculos e aí coloquei o boné pra o sol não castigar tanto mas a paisagem aqui já é linda, tem essas árvores bem típicas de cerrado, é muito bonitinho e a gente vai fazer, acho que eu já falei isso, a parte alta do Canyon pelo que o rapaz disse, são 9km, somando ida e volta e aí tem cachoeira também, mas o tempo está um pouquinho nublado, então eu não sei se vai valer a pena ficar em cachoeira mas vamos ver, eu acho que as formações rochosas assim aqui são muito bonitas, eu não sei se vai dar pra ver ali no fundo, ai mania de meter o dedo na cama, mas é que eu queria dar zoom, infelizmente não vai falar mas enfim, a paisagem é super bonita e eu acho que a vista de cima, né, que é o que a gente vai fazer deve ser mais bonita ainda, então a gente vai mostrando algumas coisinhas pra vocês na trilha e é isso, beijos! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha que lugar maravilhoso, gente Absurdo de bonito O pessoal já está falando que a paisagem aqui é linda Estou ansiosa Gente, olha isso A gente pode ir lá embaixo? Pode, nós vamos Se não puder, eu quero ir Gente, eu estou muito chocada Eu nunca vi nada parecido com isso na minha vida inteira Olha isso A moça estava falando ali Que ali na frente Tem 80 metros de profundidade Muito lindo Olha a água Super transparente Vou descer ali para mostrar Tchau Tchau Tchau